Bem, Edivaldo Souza, estamos aqui na Ponte Metálica, no município de Brasileira, para mostrar realmente a situação. Todo dia de ontem, neste domingo, o DERAC esteve aqui fazendo um trabalho de melhoramento na ponte, já que tinha um buraco muito grande. E eles fizeram realmente esse trabalho, mas por conta disso, aconteceu um acidente aqui, o rapaz foi desviar o buraco na ponte, bateu aí nessa parte metálica da ponte. A gente observa aqui, na manhã desta segunda-feira, um movimento muito grande aqui na ponte metálica, de um lado e de outro, realmente muitos veículos, e com isso vem engarrafando aqui, acontecendo engarrafamento na ponte metálica. Aqui a gente observa o pessoal do trânsito estar aqui, controlando todo o trânsito aqui na manhã desta segunda-feira, realmente o trânsito muito quente aqui na manhã desta segunda-feira. E aqui é o veículo, aqui realmente aconteceu esse acidente, o rapaz já registrou queixa aqui na delegacia do município de Brasileira, a polícia militar veio aqui, e esse veículo aqui de placa de Brasileira, realmente aconteceu esse acidente na manhã de hoje. Já que a ponte está passando por reforma, o pessoal aí do DERAC arrumou ela, mas ainda está faltando a massa asfáltica para tentar concluir o trabalho na ponte metálica aqui no município de Brasileira. O trânsito está desse jeito aqui na manhã desta segunda-feira, aqui na ponte metálica, que dá acesso Brasileira, a Epitassolândia e a Epitassolândia para Brasileira. Do município de Epitassolândia ao Minha Andrade para o Gazeta Alerta.